Transcrição e Legendas Pedro Negri O personagem é inteiramente feito por computação gráfica, porém é o ator Vin Diesel quem dá sua voz. Sua primeira aparição foi em Guardiões da Galáxia, de 2014. Por ter a aparência de uma árvore e dizer apenas uma frase, Groot é um personagem extremamente simples de se adaptar. Tendo então sua versão cinematográfica bem fiel à dos quadrinhos. O personagem foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Tangers. Sua primeira aparição foi em The Oustos Tonish, de número 13, publicada em novembro de 1960. Groot é uma espécie de vegetal gigante capaz de se locomover, portanto, o mesmo possui diversas habilidades interessantes. Como a capacidade de esticar cada um de seus galhos ilimitadamente, podendo prender ou arremessar seus alvos, se prender a estruturas, projetar escudos ou proteções, restaurar membros perdidos e até mesmo perfurar seus inimigos. O mesmo também é capaz de projetar diversos tipos de estruturas vegetais, como folhas, flores e sementes luminosas. Uma das habilidades mais poderosas de Groot é sua capacidade de ressurreição. Caso Groot seja destruído, é possível que algum de seus galhos seja replantado, projetando assim um novo Groot, que viverá uma nova vida, crescendo até se tornar um adulto. Groot atuava como caçador de recompensas juntamente de seu melhor amigo Rock, agindo como os músculos do guaxinim. Em determinado momento, os dois se deparam com Peter Coyle, que tinha uma recompensa em sua cabeça. Ao tentar capturá-lo, os dois acabam presos pela tropa nova, juntamente de Peter e Gamorra. Na prisão, todos eles se unem para tentar escapar do local e posteriormente vender o valioso orbe, que estava em posse de Coyle, para um comprador conhecido como o Colecionador. Então, graças principalmente à grande ajuda de Groot, eles escapam do local. Ao chegar no local da venda, Drax, que havia se unido ao grupo na prisão como uma forma de chegar até um tirano conhecido como Ronald, comunica a localização do orbe para o Kree, que tinha bastante interesse no artefato. Com isso, o grupo acaba perdendo o item para Ronald, que usaria o poder da joia contida em seu interior para destruir diversos planetas pela galáxia. Então os mesmos se unem aos saqueadores e à tropa nova para impedir Ronan. Durante a batalha contra o Kree, Groot usa de seus galhos para proteger seus companheiros durante a queda da espaçonave, o que acaba resultando em sua destruição. Porém, Hock planta um de seus galhos, o que permite que o mesmo seja capaz de renascer. Então, sendo apenas um pequeno bebê, Groot é incapaz de fornecer grande ajuda à equipe, atuando apenas como um mascote. Durante algumas das aventuras de Hock, o mesmo até tenta ajudar, mas acaba não conseguindo devido à sua inocência. Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. Eu sou Groot. Nós somos 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 Groot. Tchau.